Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e deu o tricolor baiano, meu querido, no clássico nordestino entre Bahia e Fortaleza, um jogo onde o Fortaleza, ele tava com a cabeça muito mais na próxima semana na final da Sul-Americana do que nesse jogo, porém, porém, meus amigos, isso não foi o motivo do Fortaleza ter perdido, apesar de ter botado um time misto, óbvio, a gente sabe tudo isso, mas o Bahia mereceu vencer, o Bahia foi um time intenso, foi um time que buscou realmente a vitória, estava muito mais conectado, desculpa a vitória, estava muito mais conectado no triunfo do que o Fortaleza e acabou conquistando aí três pontos importantíssimos que vão colocando nesse momento o Bahia, inclusive, na briga da Sul-Americana novamente, a gente já começa a enxergar novamente um Bahia brigando por a Sul-Americana, que é o mínimo que a gente esperava dentro dos investimentos que foi feito, vou estar falando sobre esse grande triunfo do Bahia, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino aqui no canal do Luna, você vê tudo, então pra não perder nada, te escreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Um jogo, cara, que a gente tinha dois times em situações muito distintas, né? De um lado, o Fortaleza, que tá na final da Sul-Americana e não tem como não falar isso, porque os caras estão com a energia concentrada pra próxima semana, né? Então, o Voivoda precisava colocar um time misto pra jogar, inclusive, vou até fazer um vídeo amanhã falando sobre isso, o Voivoda deu uma coletiva criticando a CBF, porque ele acha que o time não deveria jogar essa semana e eu concordo com ele. Mas, do outro lado, a gente tinha um time que não tem nada a ver com o que aconteceu, não tinha nada a ver com a situação do Fortaleza e que vinha num embalo muito grande, né? Porque o Rogério Senna teve um início bacana, conseguiu um triunfo, aí logo depois conseguiu ali duas derrotas e agora já vem numa sequência que o Bahia não teve nesse campeonato. São três vitórias consecutivas dando ao Bahia, né? Desculpa, três triunfos, né? Costume, tá, gente? Desculpa, eu não sou baiano, né? Mas eu vou tentar sempre lembrar a questão do triunfo, né? Mas que dá ao Bahia uma tranquilidade maior, porque quando o Rogério assume o time, o time tava à beira ali de um colapso, né, cara? Com o trabalho do Renato Paiva péssimo, de fato, fazendo um trabalho muito maluco, a gente não conseguia entender nada. Mas nesse jogo a gente conseguiu ver mais uma vez ali um esquema muito definido do Bahia. Se você analisar, eu não tenho aqui as estatísticas de quando o Rogério chegou, mas você vê que o Bahia, quando ele pegava a bola, né, isso aí com o Renato Paiva, a gente vê que meio que o time não sabia o que fazer, sabe? Era pegando a bola e ia de qualquer jeito jogar e empurra a bola pro Biel, deixa o Biel se virar no ataque. Se você virar um barulho aqui, é a chuva aqui, tá? Mas empurra a bola pro Biel, deixa o Biel correr aí, o Biel corria, não tinha com quem jogar. Joga a bola na área, cruzamento na área, Everaldo não alcançava. Era isso o time do Bahia, era literalmente isso. O Rogério começa a dar um padrão, começa a dar uma cara pra esse Bahia que a gente não conseguiu ver o ano inteiro e nesse jogo foi isso, sabe? Era um time que conseguiu criar muito mais jogadas, é um time que conseguiu ser mais intenso, é um time que tava muito mais conectado na partida do que o Fortaleza e não deu outra, né? Logo no início do jogo, quando a gente tiver ali 22 minutos, num cruzamento, o Cano de cabeça abriu um placar e, cara, isso é muito importante, tá? Porque o Bahia é um time que fazia poucos gols de cabeça, né? Começou agora a fazer gols de cabeça num belo cruzamento e não foi aquele cruzamento, foi descanteio, mas não é aquele cruzamento, sabe? Que você joga e vê no que dá, não. Você vê que é uma jogada meio que ensaiada, você vê que o Cano, ele antecipe, fica próximo do primeiro pau, passa na frente do zagueiro, cabeceia fazendo 1x0 pro Bahia e dando uma tranquilidade, porque você começa com 22 minutos de jogo, jogando com um adversário que tá na final da Sul-Americana, que tá ali bem acima da tabela comparado a você, isso dá uma tranquilidade maior, tá? Então dá uma confiança maior pros jogadores. Tanto que a gente vê que na estatística, tá? Na estatística do jogo, a gente vê que foi um jogo teoricamente parecido. O Bahia finalizou, deu 16 chutes no gol, o Fortaleza deu 10 chutes. Chutes a gol, ou seja, chegou no gol de fato, foi no gol. O Fortaleza deu mais, inclusive, do que o Bahia, né? Lá ele, mas o Fortaleza deu 3 chutes a gol e o Fortaleza deu 5 chutes a gol. E quando a gente vê aqui, a gente vê que também a posse de bola foi equilibrada, mas o Fortaleza acabou tendo mais posse de bola. Até porque nos minutos finais, o Fortaleza foi tudo ou nada, né, cara? Então acabou tendo mais posse, 52%, 48% do Bahia. Acabou que deu uma equilibrada legal. Foi um jogo onde o Bahia cometeu umas faltas também. O Bahia fez 23 faltas e o Fortaleza 13. Isso que mostra também que o Bahia tava com mais vontade, sabe? O Bahia tava com mais vontade realmente de vencer. E eu senti que, aí eu quero ver vocês comentários falando, e deixo claro, isso aqui não foi o motivo do Bahia ter ganho a partida, tá? Mas, mas, eu senti que meio que o jogador do Fortaleza meio que, ah, não vou colocar o pé aqui, sabe? Meio que se segurando realmente pra Sul-Americana. E o Bahia não tem nada a ver com isso, irmão. Meteu o sarrafo mesmo e no final do jogo ainda conseguiu fazer o segundo gol com o Rafael Ratão, que, se não me engano, se não me engano, tem oito partidas, né? E dessas oito partidas ele tem quatro gols. Então, acaba sendo números interessantes. Pra quem criticava o Rafael Ratão, e eu digo mais, esse gol mostrou também que ele é um jogador que também pode ser utilizado como centro-avante. Eu já venho falando isso até na época que o Everaldo tava mal, né? Então, a gente vê agora que o Everaldo melhorou, mas o Ratão acaba também sendo uma opção interessante pro Rogério analisar na centro-avância. Ainda colocou o Luciano Juba pra jogar, né? Enfim, colocou algumas substituições, mas o Bahia conseguiu mais um triunfo. E esse triunfo, ele coloca o Bahia, nesse momento, na 12ª colocação. Óbvio, Internacional ainda tem um jogo a menos, né? O Corinthians tem um jogo a menos, o próprio Cruzeiro tem um jogo a menos. A gente vê que o Bahia tem 28 jogos, enquanto esses adversários que eu falei tem 27 jogos. Então, ainda vai, a rodada ainda tá, de fato, começando. Ainda vai jogar o Vasco, ainda vai jogar o Santos, mas o principal disso aqui é olhar na tabela e ver que o Bahia conseguiu três vitórias consecutivas. E, cara, tem nome e sobrenome, tá? Rogério Senni. É realmente o cara que tá organizando esse time do Bahia. A gente vê que, de fato, é do que a gente já vinha falando. O Renato Paiva sempre foi o atraso do Bahia nessa temporada, mas o Grupo City acabou entrando nesse conto que não existe no futebol brasileiro e que acredita no projeto, acredita no projeto, acredita no projeto. Se fosse acreditar nesse projeto, o Bahia tava na 2ª divisão, nesse momento já. Não tenho nenhuma dúvida que o Bahia já estaria numa situação, se não, acho que não estaria pior do que o Curitiba e do que o América, mas estaria ali com 23, 25, 26 pontos ali, ferrado na tabela, né? Então, o Rogério conseguiu organizar esse time que, pra mim, agora eu vejo que o Bahia não cai, tá? Bahia, ele não cai, cara. Então, de fato, vai ser muito bom pro Nordeste, muito bom pro Bahia, pra que ele possa agora ter um próximo ano com o Rogério Senni. Mas tem muita coisa ainda, né? Ainda tem 10 partidas pro campeonato acabar. O Fortaleza, né? Acabou ali caindo, tá na 8ª colocação, vai perder mais algumas colocações com certeza. Fluminense tem um jogo a menos, como eu falei, tem outros times que tem jogos a menos e vão poder passar o Fortaleza, que ainda tem 42 pontos, é uma pontuação interessante, mas óbvio, né, cara? Já me deu as derrotas porque desconectado totalmente, né? Focado na Sul-Americana. Mas eu quero ver a opinião de vocês, falem pra mim o que vocês acharam desse jogo, torcedor do Fortaleza, deixa nos comentários o que você achou da partida, torcedor do Tricolor Baiano, deixa aqui nos comentários o que você achou desse grande triunfo do Bahia. Só pelo triunfo que eu tô falando, acho que eu já mereci a tua inscrição, tá? Então te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.